Ah, tô prementendo! Eu te pego, hein? Fábado na balada A galera começou a dançar Nossa, assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Seba! Fábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda